Olá pessoal, esse é o unboxing do Nerd Loot, agora é de outubro que acabou de chegar pra mim, beleza? Esse Nerd Loot é uma edição especial de The Secrets of Magic Ele, já tendo um spoiler dele, ele tem mais kits de pessoas que gostam mais de filmes, séries do mundo mágico, mundo de fendiceiros e tudo mais Então vamos dar uma olhada? Vamos nessa Beleza? Eu já percebi que a caixa não era muito pesada, entendeu? De todas as caixas até agora, essa foi a mais leve E como você pode perceber, realmente a quantidade é pequena, né? Mas podemos ter produtos valiosos aqui dentro, né? Vamos pensar nisso também Primeiro, como sempre, né? Uma camiseta exclusiva Nerd Loot Deixa eu tentar abrir ela aqui pra mim, olha só Caramba, olha que legal Animais fantásticos, né? Que demais Olha Filme novo, tá lançando aí Agora em novembro Pra quem gosta do mundo do Harry Potter A camiseta bem legal Também gostei, gostei do tecido, muito bom Gostei desses tons aqui de azul Bem legal Bem legal Kit, bom, hein? Bom, eu tô curioso com isso daqui Mas eu vou deixar pro final essa espada aqui, viu? Vamos pros nossos posters Que a maioria, assim, a maioria esmagadora não gosta Mas vamos lá Mas vamos lá Ok, vamos abrir aqui nossos posters Vamos lá, acho que tá de ponta cabeça Vamos abrir assim Ok, lembra que foi substituído, né? Os nossos cards por um poster Vamos ver como era esse poster aqui Poster dos cards, tá? Então, aqui Ok Atrás tem os cards Como vai ter spoiler Eu vou virar só no final, beleza? Então, vou até Colocar de lado aqui Não ver Agora vamos pros nossos posters mesmo Nossa, difícil Bom, como eu te falei A maioria não gosta Dos posters que vem nessas caixas Do Nerd Loot Nerd ao Cubo e tudo mais Esse aqui eu achei legalzinho Um dos melhores posters Deixa eu ver se tem mais É só esse mesmo, né? Só esse Esse daqui tá bem grosso Por isso que eu achei que tivesse mais um Veio bem grosso esse Pra mim Sim Vou colocar até um Um ruim Porque Tá aqui Rasgado Não sei se vocês conseguem ver Tá meio rasgado aqui atrás Tá? Então, vou colocar Como ruim esse, tá? Beleza? Agora vamos pra esses kits aqui Harry Potter Como vocês já podem ver, né? Olha que legal Ah, esse eu curti Gostei Esse é um ótimo kit Olha Um ótimo item aqui Do nosso kit Nossa, gostei demais Tô até com dó de tirar Deixa eu não tirar de boca Olha, é um colar, gente Nossa Muito legal Até eu que não gosto muito Desse mundo, né? Do Harry Potter Gostei pra caramba Olha que legal Que demais Muito bom Gostei demais Vou colocar aqui na caixinha de novo Vamos pro próximo Só por esse Acho que já valeu a pena Próximo Mais uma caixinha Vamos ver Olha só Tem algo escrito aqui Vamos ler Sua morada Porque itens assim Valem muito Agora por fim A nossa espada Né? Vamos ver Tem uma fita aqui Olha Que demais Opa Um pouquinho suja A espada Um pouquinho suja Só Mas é de metal Não é muito pesada Mas é realmente de metal Um item bem assim Exclusivo Nerd Lute Tá? Nossa Muito legal Cara Muito legal Eu gostei dessa caixa Ok? Os itens A quantidade É um pouco inferior Porém Vale a pena Porque Meu Esse item aqui É fantástico O melhor item Esse item também É muito bom Tá? Então aqui Nós temos ao total Três itens Exclusivos Uma camiseta Exclusiva Um pôster Ok? Que não foi o melhor item Entra o momento E os cards aqui atrás Né? Que tem os cards agora no pôster Né? Que diz Tudo o que cada item é Cada item significa Entendeu? Então vocês Vocês adquirem no Nerd Lute Vocês adquirem Esse daqui do mês de outubro Bem legal Não foi a melhor caixa Por causa da quantidade De produtos Mas é uma caixa Muito legal Pra você adquirir Então é isso pessoal Curta o canal Se inscreva E ajude De divulgar esse vídeo Em breve Novos unboxing Pra você Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON